Bom dia! Eu sou a Maria de Fátima Pérez, moro numa cidade bem pequenininha, no interior do Paraná, chamado Ibaitim. Sou da Igreja Quadrangular, já viajei para Israel, mas não com o Joelson, não conhecia ele ainda. Mas depois eu também procurei, queria saber se na agência que eu tinha ido, tinha essa viagem. Hoje já tinha fechado e eu achei essa, falei, vou tentar. Mas eu estou indo pela fé, porque eu cuido dos meus pais. Meu pai tem 91 anos, perdeu a visão, está bem já idoso. Minha mãe tem 84 anos, também está muito doente e não tinha com quem deixar. Mas fui orando a Deus e minha irmã resolveu ficar com eles até eu voltar. E ela está lá cuidando deles para mim. E eu nem perguntei se eles estão bem, para mim não me preocupar. Porque senão eu vou me preocupar e daí eu não vou aproveitar a viagem. E o meu pastor, Rodrigo Tófalo, está orando por nós e mandando um abraço a todos. E tenho quatro filhos, quatro netas maravilhosas, que eu amo muito. Eles estão em Curitiba, eu também morava em Curitiba, mas saí de lá, fui lá para o interior cuidar dos meus pais. E um dia eu espero voltar para minha casa de volta. E então o recado que eu tenho para todos, viagem conosco! A senhora nos conheceu pelo Facebook, né? Pelo Facebook. Fale aí, pelo Facebook. Conheci pelo Facebook a agência do Joelso. Muito bem, muito obrigado. De nada.